Música Recruzamento pra dentro da área, posição legal do Luiz Carlos, dominou a batida! GOOOOOOOL do CERA! Luiz Carlos! GOOOOOOOL do CERA! GOOOOOOOL do CERA! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Vai lá o Clayson. Luiz Carlos. E aí 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 Pouco da área, na frente o toque, sobrou Luiz Carlos de cabeça! Gol! Luiz Carlos de mesa 19! A marca do artilheiro, lugar certo, momento exato de cabeça, testou a bola, pro fundo da rede empata o jogo, 2 Horizonte, 2 Guarani! Coëde em casa 19! Coëde em casa 19! Coëde em casa 20! Coëde em casa 19! Conecante! Coëde em casa 20! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Luiz Carlos bateu para o gol.